voltamos para o nosso último bloco aqui, nosso bate-papo com as meninas vamos, a Carla vai responder ainda a pergunta da Lu e a gente tem mais uma série de perguntas quantas tem aí, Pazotto? opa mais quatro perguntas vamos fazendo como diria a Valoni as viagens dela são diferentes eu tenho que responder eu vou falar sobre um lugar longe e um lugar perto para acompanhar o nome do blog então lugar perto eu sou carioca, então não dá para não mencionar o Rio de Janeiro que é a grande paixão da minha vida eu amo o Rio realmente eu sou uma carioca de alma eu gosto do espírito da cidade, podem falar o que for mas eu gosto do astral do carioca é uma cidade linda de morrer então o Rio tem que estar na minha lista sim e eu sou uma pessoa de cidade eu gosto de visitar lugares onde as pessoas efetivamente moram e as coisas acontecem eu sou uma pessoa muito urbana então Nova York é uma cidade que me encanta sempre se eu pudesse eu ia para Nova York todo ano porque eu acho que é um lugar onde você observa muito o comportamento das pessoas eu sou uma profissional de marketing então para mim é quase que fazer uma renovação de estudos de ver tudo o que está acontecendo na cidade eu amo uma outra cidade que me surpreendeu muito foi Berlim Berlim tem um charme assim que é indescritível muitas pessoas não gostam de Berlim e eu sou uma apaixonada eu fiquei apaixonada eu fui com meu marido e ele também ficou encantado com Berlim Berlim tem uma questão de mobilidade urbana que é assim impressionante a questão do metrô das pessoas andando de bicicleta você tem uma praça em Berlim onde os trem passa passa bonde, passa bicicleta e tudo acontece tem aquela questão da história de Berlim que parece tão distante mas é tão recente ao mesmo tempo de você visitar e ouvir toda aquela história de guerra e como eles superaram tudo aquilo então Berlim pra mim assim foi surpreendente eu realmente fiquei muito apaixonada por Berlim e aí só complementando eu sou carioca e sou apaixonada por praia então um outro destino que me tocou assim muito fortemente foi Míkonos na Grécia eu amei assim teve um dia que eu estava andando na rua e quando eu vi eu estava quase chorando porque realmente tem um astral sensacional você sai à noite aqueles bares e restaurantes as casinhas brancas é um lugar lindo então são alguns lugares assim pra citar que eu adorei conhecer André falar de duas viagens que me marcaram muito muito é um destino que é um destino também que tem muito muita pergunta muito acesso no blog e acho que um pouco na linha do que a Mari falou de Dubai que ela escreveu com assim foi uma viagem tão especial que ela escreveu com tanto gosto isso aconteceu comigo pra Patagônia eu fui pra Patagônia Argentina eu ainda não tinha meu filho fomos eu e meu marido e foi uma viagem assim que os dois ficaram assim meu Deus eu não quero ir embora né é um destino muito bonito é um destino muito diferente a gente foi no verão da Patagônia e mesmo assim o Suá era um lugar muito frio durante o dia passava durante o dia oito graus sete graus era o calor da cidade sim o verão fevereiro final de janeiro início de fevereiro a gente foi em fevereiro então foi uma viagem muito especial e assim com milhões de fotos uma paisagem linda todos os passeios maravilhosos um lugar assim realmente apaixonante a gente fez o Suá e aí o Calafate eu fiz uma parte da Patagônia Argentina e assim uma viagem que me marcou tanto que eu tô esperando meu filho fazer dez pra gente com ele por que fazer dez e aí tem essa outra questão né a viagem com criança a gente fez isso sem criança porque a partir dos dez anos ele pode fazer o mini trekking do Perito Moreno com menos ele não pode e eu sei que ele vai curtir muito então eu tô esperando assim assim que ele fizer dez a gente marca a viagem pra ele de novo o bom ainda de pegar obviamente que você tem o frio mesmo indo no verão mas se eu não me engano acho que é setembro e outubro que tem ali em Calafate onde você tem as baleias que estão ali pela redondeza não eu acho que onde mais você consegue ver baleia é no lado chileno do chileno é no lado da Patagônia chilena que é onde tá as baleias o que a gente fez na Argentina também é um pouco mais pra cima ali não é é o que a gente fez não lembro o nome da cidade e uma outra viagem essa já com criança que a gente já fez com meu filho que é uma viagem que marcou também muita família foi quando a gente foi pra Londres e Liverpool e porque foi um pedido dele ele queria conhecer Liverpool porque ele queria conhecer a terra dos Beatles que legal bom gosto hein a gente tá tentando fortemente lá em casa né importante assim um bom gosto do musical e foi uma viagem assim muito legal porque ele curtiu e pode parecer uma viagem mas assim ah você tá falando de Beatles tá falando de rock é uma viagem mais adulto mais balada não tem pra criança também ele foi no Cavern Club ele assistiu o show porque tem show durante o dia então não é foi uma viagem super família é uma viagem muito no mundo do rock que é uma coisa que eu e meu marido a gente curte e que foi um pedido dele eu quero conhecer Liverpool então a gente essa cidade entrou no destino a gente fez Londres e Liverpool e a cidade entrou no destino por causa dele foram duas viagens muito especiais que bom Pasuto vamos lá passa mais uma olha só a Fernanda ela perguntou ela quer saber qual quer saber dela sugestões para o tema as viagens no mundo geek quais experiências elas indicam em São Paulo no interior ou pelo Brasil quem é de São Paulo não precisa nem viajar tem muitos muitos eventos que ocorrem na cidade quem é de fora que vem para São Paulo tem a Comic Con tem no Miss teve exposição de quadrinhos muito bacana tem sempre uma exposição diferente não você lembra mais algum é a do Miss teve a de quadrinhos teve a do Hitchcock também e aí de viagem no exterior de viagem no exterior quando eu penso em viagem geek claro que me vem até uma referência que a gente chegou aqui viu a parte dos quadrinhos dos super-heróis aí você pensa um pouco na Disney claro porque você tem inclusive para inaugurar agora o mundo do Star Wars quem é geek está doido para que aquilo inaugure para poder ir nos parques o mundo do Harry Potter e nessa viagem que eu falei que a gente foi com meu filho que a gente fez Londres e Liverpool um dos passeios que a gente fez foi o passeio para visitar os vestidos da Warner onde foi filmado Harry Potter e também faz parte do universo geek essas referências assim como Game of Thrones também é outro lugar recentemente para Dubrovnik a cidade inteira removida pelos tours de Game of Thrones quem assistia e agora está na última temporada imagina como é que deve estar né e é interessante eles fazem dependendo do tour eles fazem encenação também então no blog a gente vê faz as experiências legais e vê conhece também as diferentes e a gente coloca lá para indicar para os leitores porque geralmente eles leem acham legal e querem fazer uma parecida então também ao longo do tempo a gente foi fazendo parcerias para poder indicar justamente os passeios que a gente fez deixa eu só fazer uma antecipação da pausa a gente vai continuar com mais algumas perguntas e para elas também contarem um pouquinho mais das experiências mas fala um pouquinho só do blog de vocês o pessoal que está assistindo está interessado e quer procurar onde eles procuram e a gente vai chegar a parte principal e a gente vai deixar para o final vai ser uma correria então prefiro o nome é fácil é Mari Pelo Mundo colocou no Google sempre aparece Mari Pelo Mundo é maripelomundo.com.br em todas as redes instagram maripelomundo.blog aí tem twitter youtube instagram pinterest tudo por lá aí tem os posts descrevendo os passeios no youtube tem uns vídeos rápidos dos passeios e os links de como você montar por sua conta a viagem do jeito que a gente fez ou parecida que se encaixa no seu perfil ou uma agência parceira que monta aquela viagem toda para quem não tem o tempo de ficar na internet o dia inteiro buscando preço e o meu é o longeeperto.com o e é a letra e mesmo não é e comercial então é longeeperto são dois e .com e é o site de conteúdo e o novo site também da agência e nas redes sociais é longeeperto também então no instagram no facebook no pinterest e eu também estou no linkedin com algumas postagens mais direcionadas para o universo de negócios de negócios corporativo corporativo e acho que legal acho que é bom a gente fazer a gente vai fazer ainda mais um pouquinho no final mas para não esquecer se a gente entrar na correria final já viu a gente não pode sempre que a gente está viajando aí a gente faz os stories ao vivo para mostrar um pouco mais do local legal vamos perto vamos para o azuto olha só ele queria queria perguntar as meninas porque é tão bom viajar na opinião delas ele é o Galvão marido da Carla por que é tão bom viajar é só não vale falar que é tão bom viajar porque você vai junto com o Galvão não é porque eu comecei a viajar bem antes dele a gente viaja bastante mas eu já nasci quase viajando né porque a minha família não é daqui e tudo mais eu acho que viajar te coloca num lugar de aprendizado tão intenso tão grande porque você entra num parece que num modo muito aberto para conhecer as pessoas para interagir com pessoas que você não conhece para se aprofundar em culturas então você tem cultura e história né acho que isso já te dá eu acho que tem a questão histórica tem a questão atual de como aquela como eu falei eu gosto muito do dia a dia do movimento então eu gosto de observar as culturas diferentes e tem o que você olha para frente também né então eu acho que eu vivenciei muitas viagens diferentes não só para lazer mas para para trabalho para estudos então a viagem para mim tem o significado de um conhecimento muito grande eu acho que a gente entra num estágio de evolução mesmo é um desafio seu eu vejo muito isso viagem para mim é realmente um processo de aquela frase que você não é a mesma pessoa que vai não é a mesma que volta para mim é muito verdadeira eu acho que tem esse significado de crescimento Mari eu a família também viaja demais a gente até reveza às vezes para cuidar do cachorro e do gato porque meus pais estão sempre viajando minha irmã também e a gente também a viagem é uma coisa que está tão intrínseca dentro isso a gente só às vezes comenta das datas e a minha mãe é portuguesa então ela já veio para cá então ela não tem um lugar que é dela e que ela vai sair ela está sempre circulando então eu nem lembro quando foi a minha primeira viagem a gente está sempre por aí e mais ultimamente talvez pela segurança a falta de segurança em São Paulo os últimos destinos que eu tenho ido eu tenho feito umas coisas assim que nem são tão turísticas eu gosto de caminhar à noite coisa que eu não faço muito aqui eu gosto de andar sem ter um caminho definido e comer em qualquer lugar porque dependendo do destino os restaurantes são sempre bons e alguma coisa assim então isso eu gosto até uma rotina só que um pouco diferente sim eu acho legal mas conhecer destino novo também sempre e já que a gente falou do marido que fez a pergunta até fazer um complemento você sabe que recentemente a gente introduziu até por pedido dele um elemento novo aí nas viagens que foi vivenciar a questão do esporte meu marido é bem esportista e nas últimas viagens a gente começou a assistir partidas e é bem interessante também uma forma de você estar ainda mais próximo da cultura porque na hora que você vai num estádio de futebol ou vê um jogo você está ali com os locais pega paixão local eu adoro eu praticamente adoro também Andréa viajar pra mim tem muito gosto de viajar vai muito por conhecer outras culturas conhecer a história de lugares vivenciar eu acho que realmente como a Carla disse você não é a mesma pessoa quando você volta de uma viagem eu acho que tem muito a ver com sair da sua zona de conforto quando você sai de casa e sair da zona de conforto é no momento em que você está vivendo mais é no momento em que você está crescendo está se expondo ao mundo a viagem em família me trouxe isso também porque eu também vejo isso no meu filho e eu vi isso no meu próprio marido também que mesmo já tendo viajado muito ele viajava negócios e ele conhecia hotel, escritório aeroporto e não a cidade e ele se transformou também nessas viagens que a gente fez estar ao longo desses 15 anos meninas estamos chegando agora no nosso fim de programa como a gente falou faltou até a pergunta eu não consegui matar as perguntas faltou várias perguntas mas é o a gente pega as perguntas a gente procura responder também depois sim pessoalmente através do WhatsApp a gente vê tudo isso está tudo lá fora muito obrigado pela presença de vocês infelizmente o programa boom é sempre aquele programa que a gente tem um monte de coisa ainda para falar passou rápido passou super rápido nós até vocês tomaram mais conta do programa do que a gente mesmo sim até porque esse foi porque são coisas interessantes e geralmente a gente vai vai dando e se enfia no meio não precisamos naquele momento de entrar aqui e tentar deixar sem sem nenhuma fala porque vocês foram super bens gostam de ouvir os outros falando de viagem sem dúvida sem dúvida nenhuma teremos uma próxima vez queria deixar aberto para vocês a gente tem ainda mais um minuto e meio pergunta rápida acho que não dá não dá tempo não dá a gente fala aí a gente a gente vê depois acho que falta a gente fala dos destinos de vinho tem muita coisa para falar não merece mais um programa sem sombra de dúvida tem lá no blog algumas vinícolas inclusive que dá para levar criança já que a gente escreve é um gosto dos pais não é porque tem filhos dá para inserir o pequeno ali junto no dia a dia eu acho que a mensagem é dá para viajar para todo mundo a gente tem esse olhar eu coloco bem esse olhar de casal o Mário pelo mundo esse olhar de família com criança mas a ideia é é o todo já temos um mundão temos um mundão um Brasil grande para conhecer destinos diferentes longe e perto não falta tá muito obrigado pela presença de vocês obrigado vocês por convite Liso obrigado por mais um programa valeu Carlão faz outro muito obrigado um brinde pessoal até a próxima semana próxima semana teremos falaremos sobre comida no programa opa sim sim então você está na Rádio Geek apaixonados por viagens por vinhos e por tudo aquilo que fazem o que é o que é que é